E aí gente, meu nome é Natasha Grecov, esse aqui é o meu canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês mais uma vez a limpeza que eu vou fazer no meu armário Há exatamente um ano atrás, em julho lá de 2020, do ano passado Eu fiz essa mesma limpeza que o meu guarda-roupa tava pedindo Tinha muita roupa que eu não me identificava mais, que tava pequena, que já tava desgastada Eu peguei todas aquelas roupas e doei Então hoje eu vou fazer isso de novo, porque eu acho que o meu estilo mudou muito dentro de um ano novamente Eu acho que as minhas roupas foram ficando um pouco mais maduras Uma coisa mais desse jeito, né gente? Porque agora eu fiz 19 anos e é muito estranho que umas coisas mudam muito dentro de um ano E bom, como vocês sabem, também tive várias parcerias com lojas de roupa Então assim, meu armário deu uma enchida com essas roupinhas das parcerias São roupas que eu me identifico mais também, mais bogueira, mais chique Então hoje eu vou mostrar pra vocês de novo essa limpa E olha só gente, vem comigo, eu vou mostrar pra vocês como tá a situação do meu armário Esse aqui é o primeiro armário Gente, não, sério Eu não consigo pegar mais nenhuma calça Tipo, tá tão apertado Eu não consigo ver o que eu tenho, sabe? Graças a Deus que eu tenho muita roupa Agradecendo isso, claro Mas eu vou tirar calças que eu não uso mais Ou que não me servem Tem uns shorts que tão muito pequenos pra mim E eu vou doar tudo isso Inclusive, nossa, tem umas calças jeans pretas Que tão todas desgastadas Aqui o tecido que eu usava muito no terceiro colegial E hoje eu não gosto mais de calça jeans justa, assim, skinny, sabe? Ainda mais que esse preto tá super desgastado Então eu vou tirar, vou doar, vou dar pra alguém que precisa, né? Seguindo pro outro armário Que é onde vocês veem mais, talvez Que às vezes eu posto, assim, muito raramente Mas é o armário das blusas, vestidos, moletons Então tem muita coisa, gente Olha só E ano passado, acho que vocês lembram, né? Pra quem assistiu, pra quem não assistiu Clica aí no link do card Eu separei tudo por cores, né? E eu comecei a usar muito mais roupa branca, gente Eu quase não uso roupa preta Então eu vou dar uma boa olhada nisso aqui Tem umas camisetas também que às vezes eu não uso mais Enfim, tem muita coisa pra ver Tênis também Eu falei pra vocês nos stories Que eu fiz uma comprinha de tênis Comprei um tênis rosa, um branco novo Porque olha as condições desse meu rosa aqui Tipo, é um tecido de veludo, sabe? Me arrependi de comprar Porque ele suja muito fácil e não sai E tem uns outros tênis brancos também Que eles estão acabados Então tipo assim, eu vou rever isso aqui Vou tirar o que precisa E também tem a minha... Os meus moletons, gente Moletons eu tô bem abastecida agora Graças a Deus Adoro muito Nossa, jaqueta Coisa de inverno Tô com bastante Mas eu preciso reorganizar isso aqui Porque às vezes as gavetas nem fecham mais Inclusive, pra quem já não assistiu Teve recebidos da Shen aqui no canal Então é só clicar no link aí do card E as roupas da Shen Tão tudo ali em cima, ó Cês tão vendo? Gente, elas nem entram no meu armário Ou seja, elas ainda tão lá no saquinho da Shen Ainda tão lá Preciso organizar elas Inclusive, tô de pijama Porque esse vídeo me permite ficar de pijama É um dos pijamas que eu pedi na Shen Então é assim A gente tem muita coisa pra organizar Eu tenho certeza que vai ser um vídeo muito satisfatório De limpeza Tirar muita roupa pra doar Então, bora lá! Tá, como vocês viram Tô começando aqui com as minhas calças Shorts Aquele armário ali Pequenininho Que tava bem apertado mesmo as coisas Então eu vou começar a dar uma olhada E ver o que eu quero O que eu não quero Nesse último ano eu brinhei muita calça jeans Muitos shorts jeans E os antigos tão muito desgastados Ou até mesmo nem entram mais na minha cintura, né gente? Como eu falei Em um ano nosso corpo muda muito Nosso gosto muda muito Então eu vou começar a dar uma olhada Nas calças e no short Pra ver o que eu quero E o que eu não quero Já tirei isso aqui, ó Essa calça eu ainda tô em dúvida Ela não tem muito mais o meu estilo, sabe? Tipo, essas estampas do lado Mas ela é uma calça extremamente confortável Ela tem zíper Tipo, é boa pra ir pra rolê, sabe? Se Deus quiser Tem rolê novamente Em breve Daí eu tô deixando ela aqui de lado Que eu vou resolver ainda Mas eu já tirei umas calças jeans Essa branca aqui Que ela é a cintura baixa E eu não gosto muito dela Essa outra aqui Que é aquela calça jeans rasgada Ela tá quase virando um short De tanto que ela rasgou Tem aquelas calças jeans pretas Que eu tinha falado pra vocês Tem um short jeans Que não serve mais Outro que tá pequeno também Então isso aqui já vai pra doação com certeza Mas agora eu vou separar isso aqui melhor também Por cores, né? Que vocês sabem que eu sou muito organizada Em questão de cores Então eu vou ver como que isso vai ficar no meu armário Eu quero remanejar Fazer outro esquema Pra ficar melhor E também vou dar uma repassada Mas enquanto isso Vamos para o outro armário Que tem blusa pra ver por aqui, hein? É roupa, hein, gente? Olha só como tá ficando Aqui estão as calças Eu achei mais saia jeans Mais macaquinho Mais salopete Ali nos armários das blusas Então tem mais coisas pra se juntar nas calças E também ali é tudo jaqueta É... Jaqueta de inverno Como que chama? Corta-vento, sabe? Todo esse tipo de coisa Mas eu tirei bastante Olha só, gente Eu tirei esse vestido Tem uma sainha Que eu usava sempre pra dançar Mas como eu não danço mais Eu tirei ela É tipo uma jaqueta Uma camisa jeans Que eu não uso mais também Nossa, eu tirei muita coisa Da época que eu tava no terceiro colegial Que são roupas que, tipo Eu não me vejo mais nelas Assim, sabe? Eu também acho que ficaria É... Talvez estranho no meu corpo de hoje Sabe? São umas roupas um pouco mais... Menina E agora eu gosto de usar umas coisas mais maduras Entendeu? Mais mulher Então... Agora sim Vi tudo que eu quero O que eu não quero E eu vou precisar arrumar Aqui nos dois armários Então... Simbora Que isso aqui vai dar um trabalho, hein? Fala gente Já se passaram algumas horas Apesar de que já se passaram umas 5 horas Que eu tô arrumando meu guarda-roupa Sério Fiz algumas pausas Jantei Pra vocês terem uma noção Como eu fiz aqui As duas da tarde Então eu tô há muito tempo mesmo Organizando meu guarda-roupa Mas tá valendo a pena E vou mostrar pra vocês agora O resultado final De como ficou Então olha só O primeiro armário Vocês lembram como tava, né? E ó Agora tá muito organizado Eu fiz algumas mudanças Ainda continuo Pela aquela tática De organizar por cor Então vai desde o branco Até o preto Eu deixei alguns conjuntinhos Que eu tenho aqui separados Mas tem todas as roupas pretas Azul marinho Cinza Verde Amarelo Beige Rosa Vermelho Azul Calça jeans Também Enfim Tudo um arco-íris aqui Antigamente meu armário Seria muito preto Mas agora tá mais pro branco, né? Aliás Eu me desfri de algumas Várias roupas pretas Escuras Então Meu armário tá ficando Cada vez mais colorido E eu tô amando isso E olha só O que eu não mostrei pra vocês São os tênis, né? Eu me desfri de alguns Na verdade dois tênis brancos Que eles estavam super velhos Encardidos Então aqui ficam os meus tênis Bem bonitinhos Só os que servem Os que tão bonitos mesmo Sabe quando o tênis não tá Mais velho? E vou mostrar aqui pra vocês As gavetas Olha só Nessa primeira gaveta aqui Eu deixei tipo Blusa de manga Sabe? Aquelas mais finas Então tem essas aqui Que tem gola alta Também tem essas aqui Que são aquelas puffer jackets Que tão tipo Eu não sei se assim que fala Mas tá muito em alta E essas aqui Eu trouxe de Paris Quando eu viajei lá em 2015 E é muito legal Que você dobra ela E ela vira um saquinho assim Sabe? Então é muito fácil de guardar Bom Seguindo a próxima Eu coloquei só as minhas coisas Que são tipo De tricô De crochê De lã Sabe? Porque não dá pra colocar em cabide Que nem Essas roupas aqui Porque senão pode furar E danificar a peça Tem mais um moletom lavando Então daqui a pouco Ele vai vir pra cá E a próxima Gaveta Tem mais um moletom E pra gente Não perder muito tempo Vou mostrar rapidinho Tem mais moletom aqui De frio E seguindo lá Pro próximo armário Ficou uma graça Gente Nossa Ficou muito mais organizado Do que tava A disponibilização das coisas E olha só Como ficou Gente Ficou uma gracinha Olha só Tá bem organizado Mesmo E aqui Como eu tinha começado A mostrar pra vocês Eu coloquei Todas as minhas Jaquetas Que nesse último ano Eu conquistei Muitas jaquetas Novas Pro meu closet Pro meu armário Então Jaqueta É o que não falta Realmente Jaqueta jeans É o que tem por aqui Coloquei também Os meus macaquinhos Salopetes Que vocês sabem Que eu amo Tipo É muito meu estilinho Muita minha cara É Tem saia jeans também Essa saia aqui Lá Linda Que eu não usei ainda Que é do recebido Da Shein Que vocês viram É E shorts É de couro De linha Uma coisa mais É Pra sair Sabe Tipo uns looks Mais sociais É Tem as gavetas aqui também Que eu tava mostrando pra vocês Nessa primeira aqui Fica tipo os meus tops É Os croppeds Pra sair Uma coisa mais verão Mais levinha Então Tudo que é de verão Eu deixei mais pra esse lado Tudo que é mais de inverno Eu deixei no outro armário Aqui Tem algumas das minhas Camisetas T-shirts Eu fiz uma outra tática Do que aqui em cima Por exemplo Aqui em cima Eu só empilhei Pelo estilo do cropped Do que ele é E aqui Eu dei uma enrolada Sabe quando você faz Aqueles rolinhos Nas camisetas Pra caber mais E aqui embaixo Tem os meus shorts Jeans Porque gente Lembra que eu falei pra vocês Que eles estavam aqui E eu não conseguia ver nada Então Fiz outra tática Eu dobrei todos eles E coube certinho Aqui nessa gaveta Então olha Fica mais fácil Pra eu pegar E aqui são os shorts jeans E aqui embaixo Tem aqueles shorts molinhos E também Essas calças leggings É que os shorts Estão escondidos Aqui embaixo Mas tem as leggings De frio Que não couberam lá Então eles ficaram Pra cá E agora Uma das partes Mais legais Que são das bolsas Então ó gente Tem bolsa Aqui atrás Bolsa Aqui também Eu deixei todas elas Enfileiradas Conforme eu uso Tipo essa aqui É a bolsa Que eu mais uso Assim Demais Top 10 Ela tá no primeiro lugar Então eu deixei Essas que eu uso Mais na frente Essas que eu uso Menos lá atrás E lá No fundo também Então essa aqui É o que eu mais uso Aqui embaixo Eu deixei os meus biquínis Empilhadinhos Bonitinhos Nessa caixinha Também tem boné Bucket Gorro E aqui embaixo Eu deixei os meus saltos Que inclusive Eu percebi Que eu não tenho Muito sapato De salto alto Sabe É porque eu uso Muito Esse nude aqui Que ele vai com tudo Então tipo assim Sempre que tem alguma festa Eu vou com ele Seja eu esteja de preto Ou de colorido Ele combina com tudo E essa bota vocês conhecem Eu sempre tiro foto com ela Aquela branca de trás também Então esse meu outro armário Ficou desse jeitinho aqui Então foi isso gente Já vou encerrar por aqui Que eu tô falando muito O vídeo já deve estar longo Porque realmente gente Essa arrumação no meu armário Demorou muito mais do que a outra E olha que da outra vez Eu tirei muito mais roupa Agora foi mais pra organizar Mesmo que tava uma bagunça Eu tirei algumas peças Dois pares de tênis Então assim Foi mais uma coisa por cima Mas é muito importante Fazer essa limpeza todo ano Sabe Eu acho que Não sei Ajuda muito Sabe Parece que renova Limpa a casa inteira Sei lá gente É muito bom Mas enfim Se vocês quiserem saber mais Do meu guarda roupa Não sei Alguma ideia de vídeo sobre isso Comenta aí embaixo Que eu faço pra vocês E fiquem de olho no canal Já vai se inscrevendo aí Se você não é inscrito E também deixa o like Se você gostou do vídeo Então é isso gente Até a próxima Tchau 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 Tchau